Fala galera do YouTube, beleza? Ale Ponteiro na área, voltando com mais um emulador de Android para o Windows, pessoal. O pessoal me pediu muito aí para eu fazer vídeo do BlueStack 3 aí, né pessoal? O novo emulador aí, o BlueStack deu uma melhorada e eu baixei aqui, eu dei uma testada no meu PC, tá? E pelo menos aqui rodou direitinho, né? Então vamos lá, sem delongas pessoal, vou mostrar aqui mais ou menos o passo a passo e o que precisa para você instalar ele direitinho aí sem dar problemas, tá pessoal? O novo BlueStack 3, tá? Aqui é a página para download, eu vou deixar, lembrando sempre os links aí na descrição, tá? Só clicar aqui e baixar, são 278 MB, beleza pessoal? Agora nós vamos para uma parte muito importante, antes de você baixar e instalar pessoal, veja isso aqui primeiro, tá? Vamos lá, requisitos mínimos pessoal. Ele vai até XP, SP3, tá? Até o Windows 10 aí, beleza? O Windows XP é apenas 32 bits, tá pessoal? É que ele instala. Você deve ser o administrador do PC para instalar, então já lembrando o seguinte pessoal, para evitar erro, você já clica aí com o botão direito em cima do executável, no caso é esse aqui, ó, o executável com o botão direito aqui, ó, e executar como administrador, beleza? Que é para não dar erro aí, já para você fazer a instalação, tá? E depois também você deixa, sempre executa como administrador, quando você for utilizar depois de instalado, tá? O seu PC, ó, é, vamos lá, o seu PC deve ter pelo menos 2 GB de memória, tá pessoal? Que é, é, não é HD, tá pessoal? 2 GB de memória RAM, no mínimo é o que eles estão pedindo, tá? Mas é sempre bom ter mais que isso, tá pessoal? 2 GB, eu acho que vai travar o programa, tá? Então tem que ter pelo menos 4 GB de memória RAM, beleza? O seu PC deve ter pelo menos 4 GB de espaço em disco, beleza? Para você salvar os dados, os apps, aplicativos, etc. Os drives de vídeo, pessoal, da sua placa de vídeo, off-board ou on-board, tem que estar atualizado, tá? Tem que atualizar, atualiza tudo o seu PC antes de instalar esse programa, é igual acontece com o Memo, tá pessoal? E esse programa tem um outro agravante também, que ele tá fazendo igual o Memo agora também, eu já vou explicar porquê. Vamos lá, o PC deve ter a conexão banda larga, belezinha? E aqui o Bluestark, ele fala que, é, atende todos os requisitos mínimos no sistema, experiência de jogo, é, MOBA, RPG, etc, tá? Aqui ele dá, mais ou menos aqui, é, o que eles fizeram um teste aí, mas desconsidere isso aqui, tá bom pessoal? Pode rodar processadores mais antigos também. Vamos lá na parte técnica aqui, pessoal, mais importante aqui, antes de vocês instalarem, tá? O Bluestark 3, pessoal, eles falam aqui o seguinte, assim como acontece no Memo, tá pessoal? Tem que estar com a virtualização ativa na BIOS, pessoal. O seu processador tem que ter a opção de você mexer na virtualização, tá? Aí você fala, ah, mas eu já instalei no meu PC e eu não tenho a virtualização, nunca tivei na BIOS, mas uma hora ele vai travar, tá? Ele vai rodar mais lento, ele vai travar os jogos, é porque você não ativou a virtualização tecnológica aí na BIOS, tá pessoal? Eu vou deixar um vídeo, igual eu deixei no Memo, como é que eu ativei no meu, como é que vocês podem ativar, tá? Mas eu vou deixar aqui também, ó, a página do suporte do próprio Bluestark 3, mostrando como é que faz para você ver se o seu processador tem a virtualização tecnológica aí, tá? E se você pode ativar ou não, tanto para Intel como para AMD, tá pessoal? Aqui, ó, ele dá um utilitário aqui, mais ou menos para você baixar, ó, tá vendo? Aqui nesse link aqui, ó, você baixa esse programa, ó, eu já baixei aqui, vou mostrar para vocês, ó, só para vocês terem um teste aqui, deixa eu dar certo, ele vai carregar aqui, vamos lá, o meu processador é Intel 1i5-330, tá aqui, tá vendo pessoal? Eu vou clicar aqui, ó, CPU Technology, tá? Então tá aqui, ó, a primeira opção, ó, Intel Virtualization Technology, ó, está aqui no meu IES, porque ela já está ativa. Lembrando que quando eu comprei o PC, ela estava como novo, eu tive que ativar na BIOS, tá pessoal? Eu vou colocar o vídeo logo depois dessa explicação aqui, de como eu ativei o meu, vocês podem fazer no seu também, tá? Então vocês têm que ativar. E funciona a mesma coisa para AMD, lógico que eu não vou ter como baixar da AMD, que não vai rodar no meu, não tem eu, mas aqui também mostra, ó, da AMD também, ó, para verificar o status da MDV, os usuários da AMD podem baixar no utilitário de detecção a MDV, tá? MDV, né? Aí você pode baixar e ver se o seu processador tem o suporte para virtualização, tá pessoal? Se não tiver, eu não recomendo que instale o Bluestech, porque uma hora ele vai travar, assim como o Memo também, beleza galera? Isso aqui, se você quiser saber mais detalhes aqui também, ó, eu vou deixar essa página aqui, tá? Você pode ver aqui, eles explicam até como é que faz para você ativar a BIOS aí, tá? No seu PC, para diversos PCs, diversos marcas e fabricantes, tá? Aqui tem como o Dell, como é que você entra na BIOS, ó, aperta o F2 na inicialização do seu PC, do sistema, o ASUS também é F2, ó, o Acer é F2, mas tem uns que são com Dell, outros com F12, outros com F10, tá? Então isso varia, então é o seguinte, você baixou, você viu que tem a virtualização para ativar e está como não, aqui pessoal, se tiver como não, vamos lá, de novo, eu vou bater nessa tecla pessoal, porque isso aqui gera muito problema de instalação e o pessoal não sabe porque que é e é por causa disso aqui, tanto o Memo quanto o Bluestech, tá pessoal? Tanto depois que você instala para rodar jogos, fica travando e essas coisas. Se tiver aqui disponível e tiver NOA, é porque você tem no processador, então você tem que ativar, beleza? No AMD a mesma coisa. Agora eu vou deixar o vídeo de como eu fiz para ativar no meu, tá? Lembrando que o meu, a minha BIOS é uma forma, a sua é outra, tá bom? Então procure aí mais ou menos pelo modelo do seu fabricante, mas não tem muito erro se você seguir mais ou menos o passo que eu vou fazer no vídeo também, beleza? Tá reiniciando, a hora que entrar o logo aí da sua BIOS, você tem que apertar o Dell F12, você tem que ver qual que é a tecla aí, eu tô mostrando de longe aqui, mas quando for para os menus eu mostro mais perto, tá? Agora ele vai reiniciar. O meu entrou, eu aperto o Dell, apertei o Dell, entrei aqui, esse aqui é a minha BIOS do meu computador, beleza pessoal? Para vocês habilitarem, vocês vão vir, tá vendo o campo aqui em cima? O meu aqui tá em laranja, aqui selecionado, ó. Eu vou mudar para o lado, vou mudar para o lado aqui. E vocês vão até a BIOS aí, Features. Geralmente está em BIOS Features, tá vendo? BIOS Features, das placas mães aí, beleza pessoal? No meu caso aqui, nesse tipo aqui, vocês podem pesquisar também pelo modelo da sua placa mãe no Google e também aí para ver como é que faz, tá pessoal? No meu caso, eu vou descer aqui para baixo aqui, vou descer. Repare que eu estou descendo na faixa azul ali. E está aqui, ó. Intel Virtualization Technology, tá vendo? No meu computador ele está como Disable. Simplesmente, o que eu vou fazer? No meu aplacamento eu consigo usar o mouse também, mas quem não puder você usa as teclas do teclado aí, beleza? Eu vou dar Enter aqui, eu Enter, ele tá na opção Disable, Enable. Eu vou dar Enable. Bom galera, eu cortei aqui para dar só uma informação, uma complementação nessa ativação aí na BIOS, tá pessoal? Vocês estão vendo aí que abaixo do Intel Virtualization Technology, tá pessoal? Aqui nós temos que deixar ativo, Enable aí. Embaixo tem um campo escrito aí, ó, VT traço D, beleza pessoal? Está marcando no vídeo aí. Essa opção, se vocês estiverem aí na BIOS de vocês também, deixa ela como Enable também, tá pessoal? Deixa ela ativa também. Pode ajudar em alguns PCs, beleza pessoal? Então vamos lá, continuar com o vídeo. Aí o que vocês irão fazer? Sobe aqui em cima de novo aqui. Estou usando a tecla, o teclado aqui, tá pessoal? Tá vendo que está selecionado lá? Vocês vão mover para o lado direito, ó. No meu caso eu vou até Save e Exit, a última menu ali, tá? Está selecionado Save e Exit. Vocês vêm aqui Save e Exit Setup, tá? Onde vocês também devem estar do mesmo jeito, para você salvar e sair do Setup e reiniciar o Windows, beleza? Então eu vou salvar. Vocês vão dar, tem No ou Yes, vocês clicam em Yes para salvar. E agora ele vai reiniciar e você não vai fazer mais nada. E agora eu vou cortar para o Windows lá, quando ele voltar, que já está feita essa parte da meditação da BIOS. É isso aí galera, depois que você ativou tudo certinho, está tudo compatível aí, virtualização ativa, tá? Tanto da AMD como da Intel, né? Depende do seu processador. Vamos abrir o programa. Aqui está o programa executável, vamos executar como modo administrador, tá? Já vamos colocar aqui em SIM, beleza? Eu vou passar aqui passo a passo, vai dar uma piscada na tela, que é o programa de gravação, tá? Aqui em personalização, deixa eu ver aqui. Deixa como tá. Eu não recomendo que mexam em nada aqui na pasta de instalação. Deixa aonde ele estiver, tá pessoal? Pode instalar agora, vamos lá. Lembrando que se demorar um pouco eu vou cortando o vídeo, tá pessoal? Vamos lá. Ele vai carregar aqui, ó. Aqui ele está falando a seguinte mensagem, ó. Desabilite seu antivírus se tiver problema na instalação. Se estiver travando na instalação no finalzinho, travando no meio, desabilita seu antivírus. Vê se os seus drives de vídeo estão atualizados. Seus drives no geral, não é só de vídeo. Se o seu Windows está atualizado principalmente, tá? Se você está com Java atualizado no PC, Adobe, tudo, tudo pessoal. Todos os drives ativos, tá? Então eu vou dar uma cortada. Quando estiver quase acabando eu volto. Aí, beleza pessoal. Instalou o programa, o programa já abriu, tá? Eu acabei não conseguindo falar quando foi no finalzinho, mas eu deixei aqui só olhando só para vocês verem instalando, tá? Aqui ele está iniciando. Repara que aqui está correndo uma barrinha azul ainda que ele pode demorar. Aqui fala, ó. A primeira inicialização pode demorar de 2 a 3 minutos, dependendo da performance do seu PC, tá pessoal? Se for um PC muito fraco, pode demorar até mais, tá? Então deixa aí meia hora, 15 minutos. Vai deixando, tá pessoal? Não tem erro. Na primeira instalação também, tá? Vamos lá primeiramente aqui a interface principal. Olha, se eu já consigo maximizar, tá? Bem-vindo ao Bluestack. Vamos apertar para a direita aqui. Ele vai mostrar sobre o mapeamento de tech. Eu vou mostrar em outro vídeo isso. Mas é mais ou menos como o memo, tá? Disfarça a localização, mudar a configuração, beleza. Belezinha. Melhora a precisão do local, tá? Aqui ele fala do Google, se você quer ou não. Eu deixo em Discord aqui para não ficar mandando a minha localização. Belezinha. Aqui a primeira parte, bem-vindo. Já está em Português Brasil. Se não tiver, você roda aqui para cima ou para baixo com o mouse mesmo e coloca Português Brasil. Clique em aqui, para a direita. Vamos lá. Aqui tem um outro passo que é agora que é importante. Você já tem uma conta do Google, né? Você vai querer usar a sua mesma conta do Google. Você clica aqui em Continuar, tá? Vamos lá. Clique aqui em Continuar. Belezinha. Aqui você vai digitar a sua conta. Deixa eu digitar a minha. Deixa aqui. Vamos lá. Espero que não erre a minha senha, que a minha senha é grande para caramba. Belezinha. Digitei a senha. Acabou de digitar a senha. Confirmou se o e-mail está certo. A senha está correta. Clique aqui na direita, tá? Ao fazer login, você concorda com os termos. Ok. Normal. Passo padrão. O que ele vai fazer? Não foi possível fazer login, pessoal. Isso é um erro que muita gente... Muita pessoa passa aqui e fecha o programa e não sabe o que fazer. Clique em Próximo, que eu vou mostrar o que acontece. Clique em Próximo. Verificação de duas etapas. 99% das contas Gmail, Google Play, tem uma verificação de duas etapas. No meu, pessoal, eu configurei para me receber uma mensagem de texto no meu celular. Eu acabei de receber porque eu estou com o celular aqui na frente aqui. Que é para me confirmar, entendeu? Se eu estou fazendo login mesmo, se de repente um hacker não está na sua conta e ele não consegue logar na sua conta também. Às vezes pode ser que esse código vá para o seu e-mail que você cadastrou quando você criou a sua conta do Google, entendeu? Então você tem que ir lá e pegar esse código aqui, tá? Se você não fizer isso, você não vai conseguir configurar a sua conta, pessoal. Beleza? Então eu vou pegar aqui no meu celular. Deixa eu pegar aqui no meu celular. No celularzinho antiguinho. Nem lembro mais o que é isso aqui. É um Samsung Ganduzo, né? Eu acho que é isso aqui antigo para caramba. Vamos lá. Eu quase não uso celular, então para mim, eu acabo nem me preocupando em trocar. Deixa eu pegar aqui, apagar uma outra aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Peguei o código aqui. Belezinha. Vamos no teclado mesmo aqui. É, vamos lá. Aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Mesmo se isso aqui for que eu recebi a outra hora agora, eu não lembro. Ah não, eu estou digitando que eu recebi na outra hora que eu fiz a primeira instalação para mim testar o programa. Deixa eu ver esse. Tá. Beleza. Digitei o código aqui. Vamos apertar aqui em concluído, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos ver se ele vai configurar agora. Ele tem que configurar a minha conta do Google, tá, pessoal? Vamos lá. Ele vai demorar um pouquinho. Beleza, ó. Já configurou, tá? Não mexa em nada aqui, pessoal. Nada, 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 tá? Nada. Cliquem aqui na setinha aqui. Belezinha. Quero ser informado ali. Não precisa clicar também. Aqui está como o nome. Se você quiser alterar o nome aí da sua conta, eu recomendo que deixe a mesma que ele puxar, porque a conta é o nome que você já está cadastrado no Google Play. O meu é Canal de Games Brasil. Quem quiser me adicionar, é só adicionar. Clique em próximo aqui. Vamos lá. Belezinha. Agora dá para me maximizar aqui, pessoal. Maximizei. Beleza? Aqui, pessoal. Central de aplicativo. Aqui no início já mostra... Ele está focado bastante em games, né? Ele está focado bastante em games. Foi o que eu percebi, tá? Aqui em cima na interface, eu tenho meus aplicativos, tá? Aqui nos meus aplicativos, você clicar aqui, ó. Vai ter câmera. Pega a câmera. Eu já testei. A câmera pegou. Tá bom? Eu recomendo que vocês entrem aqui na Google Play também aqui, ó. Não pelos jogos da Google aqui, ó. Jogos do Google Play. Entrem sempre por aqui, ó. Google Play, ó. Eu vou abrir aqui. Vamos ver se vai carregar a minha conta aqui. Deixa eu ver se vai carregar a minha conta aqui. Ó lá. Já carregou, já. Beleza. Caralho de Gamer Brasil. Se quiser fechar a abinha aqui, ó. Aqui em cima tem um xizinho, ó. Igual o Explorer aí, os visualizadores, tá? E você baixa por aqui qualquer jogo ou programa ou app também, tá? Lembrando que não é porque você tem emulador que vai ser todos os jogos que vai rodar no seu PC. E nem todos os apps, tá, pessoal? Porque depende, ó. O seu Windows já tá carregando o emulador e ele tem que carregar mais os jogos e os apps também. E não são todos os jogos e apps que são compatíveis com os emuladores, tá, pessoal? Infelizmente, você tem que ficar sempre baixando as novas versões pra que eles tenham compatibilidade, tá? Vamos lá. Clicamos aqui. Aqui embaixo no cão direito, ó. Tem a multi-instância, a multi-janela. Se você quiser instalar agora aqui, pessoal, um APK que você baixou fora Google Play, e cliquem aqui nesse quadrinho aqui, ó, nesse xizinho aqui, ó, instalar APK, ó. Ele vai abrir aqui, você vai lá onde você baixou na pasta e instala, tá? E aqui tem como desinstalar app, belezinha? Central de ajuda, se você precisar de uma coisa bem bacana da parte deles, todo em português, tá vendo, ó? Se não tiver em português, nós já vamos na configuração mexer já. Você pode ver aqui como é que configura, requerimentos mínimos, toda aquela parte que eu mostrei agora ali no começo, tá tudo aqui também, tá, pessoal? Eles estão com uma coisa bem legal aqui, que eles estão fazendo. Ficou bem bacana isso aqui, dá pra você tirar bastante dúvida, tá? Vamos voltar aqui pra parte inicial. E aí, o que vocês vão fazer, pessoal? Cliquem aqui em configurações, tá? Configurações. Se estiver o idioma em outra língua, venham aqui em alterar o idioma, e busquem aí português, Brasil aí, belezinha? Vamos voltar aqui na setinha. Se a data estiver errada, o horário, a data com o horário local do seu PC aí, vem aqui na, cadê, alterar a data, deixa eu ver aqui, data, date time aqui, pessoal. Vem aqui, tá bom? Ó como é que o meu tá, ó. É automaticamente, fuso horário automaticamente, beleza? Tá tudo aqui. Se não estiver sendo compatível, desmarquem automaticamente e escolha manualmente aqui, tá? Se você desmarcar aqui, você escolha manualmente, ó. Tá vendo, ó? Data automática, fuso horário, ó. Aqui você mexe fuso horário também em Brasília, se não estiver configurado, tá? Vamos lá, ó. Vamos fechar essa janelinha aqui. E agora, um outro passo importante, pessoal. Tá tudo bonitinho aqui. Tá com a conta certinho. Vocês vão clicar aqui em cima, do lado da sua bonequinha da conta aqui, tá? Aqui é a sua conta do Google, ele já vai direto lá pra Google Play, tá? Aqui em cima, ó. Configurações, essa setinha pra baixo aí, ó. Clica nela, tá? Aqui tem volume mais ou menos, guia de iniciante, reportar o problema, reiniciar em guine. Reiniciar em guine é reiniciar o BlueStack 3, tá? Vocês vão clicar em configurações. Vamos lá, configurações. Primeira parte, visualização. Quer mudar a resolução, pessoal? Alterem aqui, tá? 1280, 1920, 2K aqui, 1600. Ou vocês põem personalizado. Cliquem aqui e mudem aqui manualmente. Belezinha? E se vocês estiverem tendo problema, pessoal, de carregando, tiver muito travado o emulador, coisa assim. Alterem aqui, se tiver no alto, pra baixo, tá, pessoal? 160 dpi, tá? Vocês podem usar isso aqui também pra poder tentar rodar o programa mais leve aí, belezinha? Vamos lá. Aqui, mexemos aqui, visualização. Engine, pessoal. Vamos em guine. Aqui que é um ponto legal do BlueStack 3, tá, pessoal? Se você instalou tudo bonitinho, mas não tá conseguindo rodar jogo, não tá conseguindo fazer nada. O que vocês fazem? Tira do OpenGL, que ele já vem naturalmente, e marque em DirectX aqui, tá, pessoal? Na maioria dos PCs, é melhor você deixar em DirectX, eu recomendo, tá, pessoal? Aqui embaixo, e se tiver, se tiver, se não rodando com o DirectX, deixa com o OpenGL, tá bom? A locação de CPU e RAM, tá, pessoal? O primeiro aqui são núcleos da CPU. Não são todos os processadores que o emulador reconhece o número de quantidade de trade, número de quantidade de núcleos também, tá? Ele reconhece sempre os núcleos, tá, pessoal? Não os trades, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhe técnico agora, tá? Os núcleos são, é, os quatro, como vamos supor, os quatro núcleos dentro do processador, tá? No meu, no caso, tem quatro. No meu, ele reconheceu. E o meu processador é antigo, tá, pessoal? É antigo pra caramba. Ele reconheceu os quatro. Aqui vai uma dica, pessoal. Nunca coloquem pra executar com os quatro núcleos, tá? Porque ele vai ocupar os quatro núcleos do seu processador diretamente pro emulador, e vai faltar pro sistema. Dependendo do PC aí, pode dar problema em travar o PC e travar o emulador. Então, deixa sempre dois ou três, tá? No meu caso, eu vou deixar três aqui. Eu já fiz o teste, eu vi que dá pra rodar direitinho. Mas se você ver que tá travando, coloca dois. Se você ver que tá travando, coloca um. Não tem problema nenhum. Mas recomendo deixar dois aí, se você tiver com dois. Se não, deixa em um normalmente. Se não der pra alterar, infelizmente, não tem o que fazer, pessoal. Vai ter que ficar do jeito que tá. Se tiver só um mostrando só um, é só um, infelizmente, tá? Aqui embaixo, pessoal, memória RAM, tá? É memória RAM, não é memória de HD isso aqui, tá, pessoal? Ele vem configurado com 1.500 naturalmente, ó. Eu vou puxar pra 4, pra executar 4GB de RAM aqui, tá? Então, se você tem, vamos supor, 8GB de RAM no seu PC, puxa pra 4 aqui, pessoal. Se você tem 4GB de RAM no seu PC, não puxa pra 4. Deixa 2 aqui, vai, 2.69, por exemplo, 2.100. Deixa sempre um pouco de memória pro seu sistema, nunca o uso inteiro, tá? Então, você tem que saber quanto de memória RAM você tem no PC, tá? Então, se você tem 4GB de RAM, deixa na metade ou um pouquinho mais. Se você tem 8 ou mais, pode puxar pra 4 aqui. Ou se você tem 6, pode puxar pra 4 aqui também, sem problema, tá? Vamos lá. Aqui, tem aqui, ó, é, busquei para ocultar janela. Aqui, você pode mexer aqui, ó, CTRL ALT aqui pra você ocultar janela ou não, tá? É opção de cada um. Notificações, você pode mexer em notificações. Se você quer ocultar ou não, exibir, é de preferência de cada um. Preferência. Adicionar ícone na área de trabalho, é, para instalação, sempre no topo. Isso aqui é, 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 preferência sua, tá, pessoal? Então, atualização, atualiza aqui, ele fala, atualiza o Bluestack regularmente para obter nova performance mais rápida para os seus jogos e mais novos recursos, tá? Assim como, às vezes, a identificação de processadores que ainda não reconheceram também, tá? Então, tem que estar sempre atualizando aqui. Se tiver assim, verzinho, é porque já está com a versão mais atualizada, tá? Senão, você instala aí também. Aqui, o sobre, é a versão que você está, não tem problema. Você alterou aqui, não fecha aqui no X, tá? Eu só estou mostrando passo a passo aqui. Volta aqui na visualização, aqui não. É verdade, não. Engine aqui, pessoal. E põe reiniciar agora, que ele vai reiniciar com essa configuração que a gente deixou agora. Vamos lá. Clicou aqui, ele vai rapidinho. Belezinha. Espere aqui, ó. Ele vai carregar a engine. Depende do computador, pode demorar mais ou menos, porque ele está reconfigurando o seu Bluestack 3 para DirectX, no meu caso, agora que eu coloquei agora aqui, tá? E não tem mais, pessoal. Do mais, não tem tanto segredo, tá, pessoal? O que eu vou fazer agora aqui para mostrar para vocês? Vamos lá. Eu vou entrar aqui no Google Play. Eu vou baixar aqui. É, qualquer joguinho aqui, só para ver se roda. Vamos baixar o Clash aqui, vai. Eu gosto de fazer com o Clash, porque o pessoal geralmente é o que mais busca aí para poder jogar, né? Vamos botar, instalar aqui, aceitar. Vamos ver se ele vai instalar direitinho. Vamos lá. Ele vai carregar aqui. Lembrando, pessoal, não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Você que é novo no canal, tá? Se inscreva no canal também. E você que já acompanha, muito obrigado. Está sempre acompanhando aí, tá? Está aí o vídeo que vocês me pediram do Bluestack 3. Se for aparecendo mais coisa, eu vou atualizando em mais vídeos também, como eu faço com o Memo também, tá, pessoal? Lembrando que eu não sou dono de emulador, não sou criador, então não posso fazer muito a não ser passar informações que eu tenho deles também, né? Para vocês aí em vídeo, tá, pessoal? Vamos lá. Instalou, ó. Ele já está aqui na área de trabalho aqui, nos meus aplicativos, tá? Vamos abrir aqui o Clash? Vamos ver como é que ele vai rodar? Deixa eu baixar o volume. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu baixar mais aqui. Aí, acho que agora ficou o volume na altura boa, né? Legal que ele ficou na tela aqui. Uma coisa que eu não gosto do Memo é que ele fica a tela, ele inverte o programa, né? Aqui ele ficou inteiro, ó. Aqui ele vai carregar a minha conta. Eu estou com o Lepontelo level 10, eu vou carregar aqui. Vamos lá, não tem problema nenhum. Vamos esperar carregar bonitinho aqui. Está rodando legalzinho, inclusive o som, hein, pessoal? Ó, eu vou deixar o som para vocês verem, ó. Sendo besta, né? Vamos lá. Baixei de novo aqui. Belezinha? Deixa eu abrir uns baús aqui. Falando isso, ganhei uma lendária hoje no baú do... No baú da coroa, velho. Sem querer. Olha, ganhei um gigante aqui, tá bom? Nossa, estão dando um brinde de bom, hein? Ganhei essa lendária hoje aqui, ó. O Lava Round. Aí, não jogo muito. Eu não sou muito bom, né? Vamos doar aqui. Vamos fazer a partidinha. Vai ficar um pouco cumprido mesmo com a partidinha. Vamos jogar no 2 vs 2. Deixa eu já deixar um baú de 8 horas abrindo aqui, que eu abro só na manhã seguinte. Jogar a partidinha rápida aqui, só para vocês verem e para me testar também. Eu quero ver se não vai carachar nem nada, tá? Daqui para frente, se você quiser, pode sair do vídeo, não tem problema. Só para me mostrar, mas é legal você ver até o final para você ver que realmente roda, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer a partidinha aqui. Vamos dar um joinha aqui. Estou utilizando o mouse, tá, pessoal? Bom jogo. Olha, o cara já soltou o gigantão lá em cima já, hein? Aí, lascou-se tudo, hein? O cara já está rindo já. Vamos dar risada também. Eu vou soltar a torre aqui. Vamos soltar a arqueira aqui para a arqueira não pegar a... Tá, vamos lá. Vamos soltar aqui. Vamos soltar os globulins ali. Meu Deus do céu, o negócio está feio para o nosso lado aqui, hein? Eita, lasqueira. O negócio está feio para o meu lado aqui, hein? Maluco. Acho que eu estou com as cartas muito altas, hein? Aí, deixa eu tacar uma bomba ali, porque senão eu vou... Ixi, já perdeu uma torre já. Estou vendo que eu vou passar vergonha nessa gameplay aqui a primeira, hein? A primeira gameplay com o Bluestar é que eu vou passar vergonha já. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos esperar que eu encher aqui. Agora não vai dar para encher, não. Vou ter que soltar o mago em cima do balão aqui. Já perdeu uma torre. Não vai ter jeito. Ainda bem que o cara soltou do outro lado, hein? Vamos lá. Eu vou deixar aqui. Eu quero soltar o meu lava aqui, lava round aqui, para a gente ver se a gente consegue dar uma acelerada nos caras ali também, né? Porque está difícil aqui o negócio, hein? Só que eu não vou poder soltar o lava round agora, agora não. Infelizmente. Vamos lá. Acho que agora vai, hein? Acho que agora vai. Eu vou soltar assim mesmo aqui de trás, só para a gente poder carregar aqui. Para mim poder encher minha barra de novo. Esperar que ele não mande isso. Ele vai dar um outro gigante aqui. Ele vai mandar aqui o gigante nosso aqui, belezinha. Vamos dar uma forçada na barra aqui. Vamos lá. Vamos soltar aqui os globes em cima desses guerreiros aqui. Para dar uma... Vamos lá. Vamos soltar aqui em cima. Eita, nossa, que eles aí estão ouvindo babando, hein? Estão ouvindo babando. Cadê minha bola de fogo? Minha bola de fogo. Aí, beleza. Bolinha de fogo. Ai, que estamos tomando dano feio, hein? Deixa eu soltar a nossa Valkyrie aqui. Valkyrie. Ai, nós vamos perder. Ai, nós vamos perder. Vou passar vergonha. Perdeu. 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 Ai, meu Deus do céu. Bom, mas pelo menos funcionou, né? Vamos dar um joinha aqui. Pelo menos funcionou. Vocês viram que deu certo aí, tá? Principalmente com o Crash Royale aí. Avaliar mais tarde. Vou colocar nunca, porque eu já avaliei já. Belezinha? E é isso aí, tá, galera? Qualquer dúvida aí que eu puder responder, que eu souber, eu respondo, tá? Assim como eu faço no vídeo do Memo. Beleza, pessoal? E de outra, o que eu peço para vocês do fundo do coração é que vocês deixem seu like, tá? Que vocês compartilham. Se inscreve também, galera. Meu, se eu tivesse a metade dos inscritos que eu sei que conseguiu ajudar, configurar o Memo, por exemplo, que são mais de, acho que está em quase 200 mil visualizações, 200 mil pessoas que já viram. Se pelo menos 100 mil tivesse se inscrito no meu canal, eu já teria ganhado a plaquinha de 100K aí, pessoal. Me ajuda aí a chegar aí no 100K aí. Eu sei que é difícil. Mas eu estou sempre trazendo as coisas legais para vocês, sempre respondendo, interagindo com todo mundo. Coisa que muito youtuber não faz, tá, pessoal? Então dá essa moral para mim aí. Belezinha? Do resto, um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos e... Fui!